Multivet Pet Shop Clínica Veterinária, o melhor e mais completo pet shop da cidade, há 11 anos em querência, na Avenida Cuiabá, número 1200. Neste sábado será eleita a rainha da 14ª Expoquer. 14 meninas concorrem ao título de soberana do evento. O desfile, que acontece a partir das 22 horas na Praça da Prefeitura, elegerá também a princesa e a madrinha dos peões. A responsável por preparar as candidatas, Adelaine Alves, fala sobre a expectativa para a festa. Nós estamos muito ansiosos, né? A gente está preparando um evento bem grandioso, bem bonito. As meninas estão bem preparadas, né? Nós estamos aí já há mais de 30 dias com os ensaios, desde a primeira seletiva. Estamos na reta final, na fabricação das faixas, mas o restante já está tudo organizado, só realmente esperando o grande momento. Nós iniciamos com 20 candidatas, né? Então permaneceram para a grande final somente as 14. E assim, vai ter muita coisa legal. É um desfile, como se diz, renovador. Elas prepararam muitas coleografias, cada candidata vai ter o seu momento. Vai além de um simples desfile. A gente meio que quis padronizar com barretos, né? Então a gente preparou elas assim para um desfile diferente. Não é só dar três passinhos e uma paradinha, não. O pessoal pode esperar uma apresentação, um show mesmo ali na passarela. Um show tanto coletivo quanto individual de cada uma. E logo após também a gente vai ter um grande show, né? Com o Leandro e Romário. Então também estamos na expectativa desse show. Lá também terá vendas do passaporte da Expocare no valor de 150 reais. Quem quiser adquirir lá com a gente também já se organiza. Então assim, é preparar para ir todo mundo muito bem traiado, bonito. Para começar a sentir o clima da Expocare. A gente vai ter muita atração nesse desfile. Adelaine, em relação à festa, tem venda de mesas? Tem, cobra algum ingresso para quem querer ali acompanhar o desfile? Como que está organizando isso aí? É aberto, né? A gente não cobra para participar da festa. Mas tem sim reserva de mesa, aquela pessoa que quiser ficar sentada, assistir mais confortável o desfile. O valor é 60 reais, com quatro cadeiras. E compra aqui com a Luciana na recepção e restam poucas unidades. Então bora reforçar o convite para a comunidade para esse sábado, como você falou, né? Vestir aquele traje já bem característico de Expocare e ir para a praça. Isso aí, contamos com a presença de toda a população lá para prestigiar as meninas. Às 22 horas aqui na Praça da Prefeitura, né? Vem assim todo mundo a caráter, a gente vai fazer um poporri de música bem legal. Está preparando um evento bem bonito mesmo. E aí, você vai fazer um momento. E aí, você vai fazer um momento. E aí, você vai fazer um momento. And if I change my mind a million times I wanna hear him say, yeah, yeah, yeah Like he's got a way Any man of mine better walk the line Better show me a teasing, squeezing, blazing kind of time A little man who knows how the story goes There's gotta be a heart beating fire Seeking, breathtaking, earthquaking time